Muito prazer, Sr. Queiroz. Aqui é Alexandre Silvestre, da TV Gazeta de São Paulo. Eu posso considerar esse confronto de quartas de final entre Chile e Colômbia como o mais duro, o mais equilibrado, em tese, em teoria, dessa sequência da Copa América de quartas de final? Os quartos de final, sem dúvida, são finales antecipadas, por a emoção, por a técnica, por a qualidade dos jogadores, o que seja. Quando chega a um quarto de final, todos os partidos são finales antecipadas, muito duras do ponto de vista emocional, do ponto de vista da tensão. E este é um partido diferente também, porque, do ponto de vista do regulamento, depois do final, saímos para penaltis, sem prorroga, que é uma coisa nova para nós, uma surpresa para nós, mas assim são os regulamentos, e, então, quando sabes que tens que decidir tudo em 90 minutos, seguro que o partido vai subir de tensão, de emoção, de intensidade. Mas isso é o que todos nós queremos. Por isso estamos aqui, para ver e desfrutar grandes partidos de futebol. Boas tardes, Carlos. Sara Castro, do Diário Az. O professor Reinaldo Rueda, fez um mudança de sistema para o último partido, passou de um 4-3-3 a um 3-5-2. Cabe nisso a ideia, ou a proposta futbolística da Chile, que podemos ver neste partido de quartos, e, nesse sentido, cance o planeamento que você realiza a hora de preparar o jogo? Bom, eu penso que é o nível que nós estamos jogando, Chile e Colômbia, nós temos adelante nós um minuto para analisar o que passa adelante nós e tomar decisões. Hoje, penso que nós estamos tentando construir processos com uma identidade muito própria para a equipa da Colômbia e, em 60 segundos, os jogadores têm que decidir como desenvolver a arte de ganhar um jogo de futebol. Se é com 5-3-2, 3-4-3, 44-25-28, não vou sei. E se há 60 segundos para não perder o partido durante os primeiros 60 segundos, eu penso em ganhar. Uma coisa é verdade, não é possível para um treinador de futebol, isso não é, como falam sempre, não é Playstation, quando começa o partido, nós não podemos entrar no campo, não podemos parar o partido. Então, os jogadores têm que tomar decisões, ter a responsabilidade, a sabedoria, a responsabilidade de, com liberdade, com responsabilidade, tomar as decisões para pelear e ganhar o partido. Profesor, muito boa tarde para todos. Ricardo Perea, de Barranquilla, Programa Orbita Deportiva. Profe, bueno, tenendo em conta o que você acaba de contestar, tem que virar também esse aspecto. Como analiza você hoje, os três primeiros partidos, independente do que suceda, amanhã, ganha, perde ou empate, ficaria satisfeita ou estaria dentro do processo este caminho que já iniciou? Olha, como analizo, como penso, não, seguramente, arriba dos resultados, que, esse não é, não é meu trabalho. eu sempre me concentro nas acções, nas responsabilidades, nas funções da equipe, dos jogadores, e por isso, três partidos, mais, três partidos de preparação, me concentro num montão de coisas que podemos melhorar, e assim espero que amanhã vá passar. Há alguns detalhes, muito importantes, que me gostaria, amanhã, ver a equipe da Colômbia a ser melhor. Há que crescer como equipe. Se nós, nós, jogamos com muita funcionalidade e eficiência durante um par de minutos contra a Argentina, há que sair um pouco mais adelante, porque amanhã, assegura a equipe que vai mostrar mais resistência, mais resiliência, é a equipe que vai ganhar. Boas tardes, por aqui, Daniel Angulo, de Fosport, Colombia. Quando recién começava a Copa, você nos disse, aqui tem que ganhar ou melhorar, e isso se vem vendo, vitória e melhoria, mas, de os três partidos da competição oficial, qual acha que pode parecer mais ao partido com o Chile amanhã? graças. Não o sei, é muito difícil, sinto as coisas em conjunto, não em partido a partido. A única coisa que eu sei é que amanhã é um partido que todos sabemos a responsabilidade e que estamos jogando amanhã. mas, o mais importante é que os jogadores se concentrem, estejam focados em jogar um grande partido de futebol, porque, se pensamos por o final, é mais difícil, é melhor, é melhor, sair jogando um grande partido de futebol e o resultado, ao final, seja a vontade de Deus, mas, esse tem que ser o caminho. E, como eu falei, ganhar ou crescer é a opção que temos para a Colômbia, porque, na verdade, os campeões são o Chile. Nós chegamos aqui para ganhar ou aprender com eles, crescer com eles, porque eles são os campeões, nós não temos nada a perder, eles têm o título que podem perder, nós nada. Então, os favoritos de serem campeões, grandes jogadores, jogando bem, nas últimas 13 partidas da Copa América, ganharam um monte contra nós, agora é a oportunidade que está delante de nós, e não a queremos perder. Seguro, que sabendo que vamos jogar contra uma grande equipa, com o Rueda, que conhece muito bem os colombianos, a equipa da Colômbia, o meu amigo, nos conhecemos de muitos anos, um grandíssimo treinador, e, pero, eles também sabem que vão encontrar uma colombia com muitas ganas, e com uma disposição muito grande para pelear, e jogar um partido de futebol, e eu estou seguro que também sabem que não vai ser fácil para eles, ou nós não vamos fazer as coisas fáceis para eles, seguro. professor, por aqui, Oscar Darío Sánchez, de Activa Deportes, de pronto, não é justo o torneio, e o disse Arturo Vidal, que um equipe com dois empates e uma derrota, clasifique a quartos, e a Colômbia que fez 9 de 9, lhe toque com o rival de pronto mais difícil em quartos? Bom, compreendo, compreendo, é uma opinião, para o dia que o futebol se apresenta com o caráter de justiça, vai terminar este jogo. Este é um... se há uma palavra que não está conectada ao dicionário de futebol, é justiça. Isso, há que merecer e intentar sempre ser o melhor, com dois pontos, três pontos. Hoje, há que gober contra aqueles que se classificaram, e aqueles que se classificaram são os melhores, com dois, três ou quatro pontos. Há que aceitar as coisas. Eu, num lado, compreendo a opinião de Arturo, compreendo, pero, quem pode falar da justiça? 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 Em futebol. Quantas e quantas vezes, em futebol, não é a melhor equipa que gana? Quantas vezes? Então, isso não é uma boa palavra para nós, encontrarmos desculpas ou explicações para o futebol. Há que, todos os dias, acordar forte, salir forte, porque este é um jogo fantástico, em que, todos os dias, no dia certo, no momento certo, o melhor pode perder, com uma pequena equipa, a pequena equipa pode ganhar a melhor. Essa é a magia deste jogo, que nos faz estar aqui todos juntos. E, no dia que a justiça entrar no futebol, esta magia, o futebol se vai perder. o futebol se vai perder. O que é isso?